Olá Snivers, hoje vamos falar sobre Top Revengers, para os fãs do anime e do mangá, cá estou eu, eu tive alguns problemas que me fizeram não comentar o capítulo passado e também o de agora, então hoje vamos comentar dos capítulos 235 e 236. Uma semana depois do conflito o Takemichi ainda está internado e obviamente os seus amigos vão o visitar durante esse período de tratamento, no início do capítulo já temos lá os amigos do Takemichi indo dar uma força para ele e a Hinata está ali também, então eles vão embora, é nesse momento que a Hinata pergunta ao Takemichi se tem alguma coisa errada, ele nega, então ela diz que vai comprar alguma coisa e sai. Algum tempinho depois o pessoal da Toman aparece, como o Pantin, Peiyan, Smile, Angry, Hakai e o Shiba diz que sente muito pelo Drakken, que o Takemichi cuidou muito dele e o Angry diz que eles não sabiam da guerra, por isso logicamente eles não apareceram, o Peiyan diz que se o Takemichi precisar de alguma coisa ele pode o chamar, que eles virão rapidamente ajudar. O Takemichi agradece por tudo, mas diz que está bem, depois o pessoal da Toman também vai e o Takemichi dizendo que não quer os envolver e etc, então ele fica ali naquele pensamento que não quer os envolver, que por causa dele todo mundo se machucou, que agora ele está cuidando das coisas sozinho, todas essas coisas. Nesse momento a Hinata chega dizendo que eles visitavam o Takemichi mesmo durante os 3 dias que ele esteve inconsciente e que ele arrumou bons amigos e o Takemichi se abre para ela dizendo que por ele ter voltado no tempo, os prejudicou e que a partir de agora fará tudo sozinho e a manda ir para casa. Mas a Hinata, como ela é, o abraça e diz que o mesmo está mentindo, dizendo que ele pode chorar o quanto quiser, começar pela parte difícil, que seria tirar todo esse peso que está sentindo dentro de si chorando. Então a Hinata passa essa sensação de segurança, algo bem recorrente na relação dos dois, a Hinata ser essa âncora que segura o Takemichi muitas vezes, então o Takemichi desaba em lágrimas com a Hinata dizendo que está tudo bem chorar se está sentindo dor. O capítulo termina com uma frase que resume muito bem a relação dos dois, existe uma corda que aperta em meu pescoço, todo mundo puxa ela, menos você. Ainda no hospital vemos Takemichi e Hinata indo ao terraço, ver uma queima de fogos e lá eles conversam sobre a primeira vez que foram ver uma queima de fogos que deu toda aquela merda e o Takemichi voltou ao futuro quando segurou na mão do Naoto. E em seguida o Takemichi se abre um pouco mais, dizendo que ele tinha que proteger todos, mas vendo que ele era incapaz disso sozinho, ele acabou conhecendo pessoas que o apoiaram e até viraram seus amigos, e que isso fez que ele quisesse proteger todos eles. E isso acabou o dando muita responsabilidade, mas que apesar disso, mesmo que ele não conseguisse suportar tudo, não conseguisse proteger todo mundo, o Mike sempre salvava a todos. E que é por isso que ele não pode aceitar deixar o Mike para trás. Então ele fala sobre o templo Musashi, onde a Hina dá um de seus discursos, dizendo que o Takemichi é ele e não deveria se comparar a pessoas como Draken e Mike. E que agora ele entende que ele é ele, Hanagi e Takemichi, e não pode afastar todos e resolver tudo sozinho, que contando com os outros ele irá conseguir salvar o Mike. E que ele decidiu criar a sua própria gangue, e um mês depois ele vai até o Shifuyu no trabalho dele, lá ele pede perdão por aquele dia, já que ele foi mal recebido pelo Shifuyu logo de cara. Afinal, a última conversa deles não terminou muito bem, e já cortando as desculpas do Takemichi, o Shifuyu diz que se foi para isso que ele veio, pode vazar. Mas o Takemichi o impede, e diz que quer criar a própria gangue para bater de frente com a gangue do Mike. O Shifuyu já para interessado no assunto, e continuando, o Takemichi pede ao Shifuyu para lutar ao seu lado. Sendo a melhor pessoa do mundo, o amor de todos, o Shifuyu diz que vai pedir demissão, que ele não pode envolver a loja naquilo. Dizendo, basicamente, eu tô contigo amigo. Típico do pitico do Shifuyu, a amizade dele sempre mexe com o meu coração. Muito linda, pessoal, muito, muito linda. Já andando pelas ruas de Tóquio, o Shifuyu vem com um nome exótico, para não dizer pior. Thousand Winters, que seria Mil Invernos. Essa seria a condição para ele entrar na gangue, ter esse incrível nome. O Takemichi sábio, já manda uns papos ali de que não vai rolar essa bagaça, e assim termina o capítulo. Minhas considerações, basicamente, tudo o que eu disse que ia rolar no 234, na análise do 234, rolou. Takemichi se rendeu, viu que não era lutando sozinho, que ele ia conseguir. Só daria merda se fizesse isso, todo mundo sabe. Então, foi uma coisa que eu já previa, e achei melhor assim, não é, do fetil do personagem lutar sozinho. E se o fizesse, só daria merda. Então, obrigada por ser sábio. Uma coisa que eu me surpreendi, e gostei nesse capítulo, foi dar destaque para a relação do Takemichi e Rinata. Coisa que não tava fazendo faz um tempinho. A Rinata, como personagem, não me cativa. Acho ela bem estereótipo de muitas namoradas de protagonistas em Shonen. E ela também não é muito desenvolvida, solamente. Como muitas personagens femininas em Takemichi. Como personagem mesmo, acho que falta desenvolvimento, aparição, entre outras coisas nela. Coisa que é, de certa forma, mais complicado por ela não se envolver no núcleo principal da história, que são as gangues. Porém, mesmo ela não me cativando como personagem, o fato é que a química e relação dela com Takemichi é excelente. O autor soube muito bem construir bem o romance deles. É um casal que eu acho super massa na obra, e ver esses momentos deles é bom, porque reforça a conexão deles. Então, foram momentos que eu não esperava, mas gostei em geral. Já sobre o negócio de montar a gangue, também falei sobre isso na análise passada. E aconteceu. Partiu do Takemichi montar ela, como eu tinha dito. Acredito que ele vai trazer a Senju para recrutar também ela. E com isso, o pessoal da Abraham vem junto. Inclusive, senti falta dela nesse capítulo. Ela não foi visitar o Takemichi, o que é estranho, já que ela se apegou muito a ele. Não acho que ela esteja magoada com ele. Pode até estar, mas não no ponto de nem o visitar. Então, talvez tenha acontecido algo no núcleo dela, da Senju e Abraham. Eu espero que ela não tenha sido forçada a se juntar à gangue do Mike. Só brincando, gente. Isso nunca aconteceria, né? Certo? Certo. Sobre o nome da gangue, anota aí. Vai ser Toca Revengers. O nome do Shifu já foi rejeitado. Certeza que venha o Toca Revengers em breve. Se não vi, faça o que vocês quiserem, mas tenho certeza de que vem. Tenho certeza disso. Enfim, foram bons capítulos. Exploraram mais um pouco a relação do Takemichi e Hina. Deu aquele amor aos fãs da amizade de Shifu e o Takemichi. Literalmente, eu amo esses dois. O gancho para a nossa gangue, Toca Revengers. Olha como já soa bonita esse nome, né? O Takemichi se encontrando também. Foi tudo perfeito. Agora é esperar os próximos capítulos. E mais dor, porque ela sempre vem. Afinal, o Takemichi vai vir mais dor daqui pra frente. Mas me digam o que vocês acharam desses dois capítulos. Eu gostei deles. Acho que conseguiu explorar algumas coisas. E também fazer o Takemichi parar de... Porque o Takemichi tinha se perdido. Depois daquilo que aconteceu. Depois do que ele viu que o Mike seria capaz. E agora ele se encontrou e viu que... O Takemichi só é o Takemichi se ele estiver lutando com alguém. Ao lado de pessoas que eles importam. Eu só espero que ele tenha evoluído mentalmente com isso. Como personagem mesmo. Que agora ele vai montar uma gangue, né? Então não tem como ele ser irresponsável. Chorar o tempo inteiro. Apanhar de todo mundo. Não conseguir fazer pequenas coisas sozinho. Então acho que... Espero que ele tenha evoluído nisso. E que ele procure evoluir ainda mais. Espero que a Senju apareça. Afinal, achei super estranho ela não ter aparecido nesse capítulo. Eu tinha dito que eu achava que ela ia aparecer para visitar ele no hospital. Mas isso não aconteceu. Que é bem estranho. Então espero que explique o que aconteceu com a Senju. Nesse um mês. Que eles não se viram aparentemente. Mas enfim, me digam vocês. O que vocês acharam desse capítulo? Gostaram da apareção do Shifu? E os dois se resolvendo? Gostaram da... Relação... Da Hinata e o Takemichi. Mostrando mais momentos dele. Para os fãs do casal. Aposto que devem ter gostado bastante. Enfim. Digo o que vocês acharam. Se vocês querem me apoiar. Para continuar trazendo essas análises até o fim de The Doctor Avengers. Já estamos no arco final. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Também deixe seu comentário e like. Se você quiser conversar comigo sobre The Doctor Avengers. Sobre outros animes, séries, animações. O que vocês quiserem. Heróis. Tanto faz. Me sigam nas minhas redes sociais. Que vai estar aparecendo aqui na tela. E também vai ter um link na descrição. Para vocês irem direto nas minhas redes sociais. É só clicar ali em seguir. Me sigam no Twitter principalmente. Que lá eu sempre estou postando coisas. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais. E até mais.